Agradeço, obrigado ao Jornal Popular por essa oportunidade. Estamos à disposição para esse bate-papo. O senhor é deputado federal e agora na campanha para prefeito de Goiânia, prefere ser chamado de delegado Valdir. É uma estratégia para conquistar o voto do goianiense preocupado com a segurança pública? É também uma estratégia de marketing, mas também é meu nome político, que vem desde 2010 já, 2010, 2014, na Câmara Federal, meu nome político é delegado Valdir. Se você fizer uma pesquisa e colocar o nome Valdir Soares ou doutor Valdir, poucas pessoas conhecem.